Foi a maior chuva que caiu em Matão nos últimos anos. Os estragos foram muitos. As duas pontes que ligam os bairros Bom Jesus, a Vila Esperança e Laranjeiras foram danificadas. Os locais não foram interditados e os veículos e pedestres passavam em meia pista. As marcas na mata podem dar uma ideia da quantidade de água que passou pelo local. Nas margens da rodovia Calficher, o rio São Lourenço transbordou, deixando as marcas que parece até que o rio mudou o seu curso. A ponte provisória da pedreira foi arrastada pela água. As mesmas águas que atingiram o canil municipal, matando 17 animais entre cães e gatos. Na Avenida Laerte Taralo Mendes, um desvio foi necessário. A água arrancou parte do asfalto. Provocou também danos na ponte, no cruzamento com a São Lourenço. Avenida Marquesã. Uma máquina foi deslocada para o local logo pela manhã. Um desmoronamento no barranco interditou uma das pistas. Avenida Milcia Desbotura. Desmoronamento em vários locais. Não houve necessidade de interdição da pista. No início da via Clito Bastia, próximo à ponte da rodovia Faria Lima, a condutora deste carro perdeu o controle ao atingir o barro deixado pela chuva em cima da pista. Capotou seu carro. Ela foi socorrida ao pronto-socorro com ferimentos leves. Via Augusto Bombose. Em alguns locais, se parecia até com estrada de terra. Muita água passou por esse local, atingindo algumas casas, com a água a uma altura de mais de um metro e meio. Muitas chacras foram atingidas e danificadas. Imagens feitas por um cinegrafista amador, que está na rede social, mostra o exato momento em que um veículo é arrastado pela correnteza na Avenida São Lourenço. O carro foi arrastado por vários metros. No início, achava-se que não havia ninguém dentro do veículo. Tem gente dentro do carro, será? De repente, a luz do freio se acende. Tem gente dentro do carro, mano. Há pessoas no interior do veículo. Por sorte, ninguém ficou ferido. Segundo alguns moradores mais antigos de Matão, esta foi a pior chuva nos últimos 30 anos na cidade, passando de 230 milímetros.